e fala galera vamos começando a nosso primeiro episódio da segunda temporada de Minecraft é isso aí lutando com tudo e vamos que vamos que vamos nesse famoso mapa mesmo para galera que tá acompanhando o canal que já conhece e até os polvinhos agora no mapa enfim nosso mapa já é bem grandinho já tem muita coisa e a gente tem os projetos interessantes para fazer ainda mais com as novidades que a gente está atualmente na versão pelo menos na gravação tá na versão 1.7.3 hoje é dia 15 e esse episódio vai ao ar no dia 25 ou seja 10 dias depois mas então estou gravando aqui com a versão 1.7.3 e temos algumas tarefas para fazer uma delas que ficou lá da primeira temporada é o farol né e esse mapa que eu sei que muita gente quer ainda mais com as coisas a mais que tem né aquela aventurinha lá que teve no episódio 100 da temporada anterior mas a gente vai primeiro fazer algumas coisas para depois botar o mapa no ar não adianta ficar implorando porque depois eu vou ter que pelo menos fazer algumas coisinhas e uma coisa que eu quero fazer é o seguinte ó na versão 1.7.3 ela quer dizer versão 1.7 botou as coisinhas novas né eu fiz esses objetos para testar um pouco mas o que eu quero com o pistão é fazer aquele com a gosminha então a gente vai ter que caçar umas gelequinhas daquela espero que agora estejam mais fáceis né durante essas férias do canal andei fazendo algumas testes mas não tem muita coisa não muita coisa para aprender na segunda temporada né e tem um vídeo muito bom do randoms play para você que quer por exemplo saber saber o que você pode fazer com os pistões e eu vou usar essa ideia que é que que acontece eu vou trabalhar uma coisinha só mostrar que isso aqui é é outra coisa bem legal mas vamos lá é vai ganhar velocidade burral né vem cá carrinho carrinho volta aqui por favor agora mudou a textura aqui da mas enfim o que eu vou fazer o seguinte eu quero fazer eu vou fazer umas danças para quando a galera for pegar o mapa explorar né você que vai ter versão de vento que provavelmente vai ser muito bom essa esse negócio da de vento para os nossos episódios de minecraft né para dar um molejo também diferente né não ser só essa pode ficar fazendo mapinha mas enquanto ela não chega a gente vai fazendo se virando como pode né então eu vou criar uns mapos não é de mapa eu criar umas danzinhos para galera quando for baixar o mapa poder brincar né achar né e eu fico deixo as pistas no mapa o que que acontece quando a gente vai fazer essas danças eu corto o mapa o vídeo né para ir para o lugar aí vocês vão ver a construção da dança mais ou menos só não vão saber onde se encontram os objetos né vai ser divertido né eu acho né deixa eu deixar isso aqui por enquanto vou deixar esses objetos aqui também por enquanto a gente não precisa isso aqui eu preciso isso aqui não nosso foco agora é a gente tem que encontrar aquelas gosminhas para a gente fazer pistões com gosminha que é o que interessa depois eu vou explicar o porquê mas vou mostrar também como é que faz né pistão isso aqui deixa aqui que a gente vai fazer isso aqui agora se você ainda não sabe como é que faz o pistão você vai ver como é que é ó você bota isso aqui não fiz besteira né bota aqui pedrinhas você vai botar um ferrinho aqui isso precisa de um tá você bota uma redstone e três madeirinhas lá pronto aí você faz um pistão fazer mais um aqui e deixar guardado cadê e eu botei lá embaixo acho aqui mas enfim a gente vai querer muito mais do que isso não só cara eu vou ficar gastando essa picareta aqui toda hora de vamos fazer uma dessa de iron outra coisa importante na segunda temporada é que a gente vai alternar vai ter uns videozinhos no mapa novo tá mas vai ser só uma vez por semana o nosso foco continua sendo o mapa antigo que é onde a gente vai criar um monte de coisas então lembrando que pra nossa segunda temporada já tem o farol tá e outra coisa que eu vou fazer né é o pistão tinha uma outra coisa que agora não tô lembrando que que eu queria fazer mas os pistões com gosma são prioridade aqui fundamental né aí pra isso vai possibilitar a ideia de correr atrás da pra gente correr atrás aí do material para pra nossa dungeon bem e claro claro teremos algumas aventuras também o ideal mesmo é a gente ver se vem a versão 1.8 pra ver o que que vai rolar né que pelo menos é o que eles disseram na versão 1.8 agora o bicho vai pegar e cara que tem um monte de pedra também eu podia levar lá pra cima mas agora eu tenho que ver se eu consigo mais daquelas gosminhas que é aqui que eu sei que costuma aparecer a piriguete da gosma né espero que eles tenham tornado ela menos rara né porque pra fazer aquele pistão do jeito que a gente quer a gente depende dela se não como a gente vai fazer ah não só falta piriguete não aparecer deixa eu ver aqui tá no hard ó obsidiana a gente tem ó aproveitar deixa eu ver aqui se eu cato uma obsidiana de bobeira vou catar algumas né tá bom uma enche tanto saco né vou ficar catando esse troço não muito chato o que tem aqui um monte de pedra também a gente precisava achar a gente precisava achar mais daquelas gelequinhas como é que a gente vai achar hein elas costumam aparecer aqui mesmo nossa caminha tô com medo de me perder aqui legal que antes ela aparecer aqui direto né agora quando a gente vir aqui aparecer agora vai ser tensa é meu amigo sei não hein de repente a gente se aventurando vamos fazer o seguinte nem precisa a gente já tá vindo aqui rápido vamos ver se a gente encontra de repente em outra área assim né vai ser meio tensa achar essa gosma aí que aquelas que a gente tem que eu tenho matado ela não tá cuspiu nenhuma bolinha daquela que é preciso da bolinha justamente pra fazer o hum deixa uma ideia enquanto a gente não consegue a gosmin a gente pode fazer o seguinte a gente pode fazer umas TNTs pra ver se a gente amplia uns buracozinhos meu zumbizado feliz eu tenho um materialzinho razoável ali pra fazer umas TNTs vamos começar bem vamos começar o jogo quer dizer a segunda temporada explodindo um monte de coisa aqui vem pra cá agora precisa juntar bastante oxigênio isso aqui eu vou levar lá pra cima isso aqui eu vou levar aqui que se a gente quiser coletar tem um aqui material pra gente ah lembrei outra coisa que a gente tem que fazer nessa temporada é o nosso sistema de trilhos né dali de cima indo pra baixo pra ficar bem complexo né material a gente tem bastante estão aqui ó isso aqui que a gente vai precisar isso aqui deixa aqui tá vamos lá vamos ir fazer é só vai dar pra fazer mais duas eu acho né pelo menos se tivesse mais um creeperzinho que desse né também o negócio né vocês tentei é dá pra dá pra brincar né dá pra fazer alguma coisa deixa eu pensar será que eu estouro vou estourar aqui pra baixo né ver se a gente dá sorte de repente de intercalar com a outra área ali né é o carrinho ajudar carrinho que é mais divertido é 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 eu fiz até um buraco que ele é é é chegamos deixa o carrinho aqui deixa o carrinho aqui deixa a nave pega ele aqui é é deixa eu ver eu acho que vou fazer pra cá na 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 deixa eu ver ai agora não adianta agora mudou né a gente tem que precisa acionar com esse bagulho aqui né aí vamos catar né será que eu acho que precisa de alavanca também mas alavanca é fácil fazer nossa isso aqui tem uns baldes isso aqui é ferro que bom quando estou em off querendo achar um negócio desse aqui tá difícil hein agora quando a gente não quer pode ficar tranquilo que esse episódio quem não gosta muito de mineração esse episódio o foco dele não é mineração na realidade o foco é explodir algumas coisas e ver se acha uma duas minhas daquelas né duas minhas daquelas né vamos lá só assim né nem que sabe fazer aqui não mas já que eu tô aqui faço aqui beleza 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 vamos ver se vai dar certo dá ae agora vou iluminar a situação aqui e a gente tem mais um negócio assim eu quero ver em volta ah ah deixa eu ver se eu acho alguma coisa achei um negócio interessante coisa que eu vim gastando em muita quantidade eu queria muito que aparecesse essa gejelequinha do mal bem, a gente vai ter por semana uma hora de minecraft e uma hora de terraria terraria é só 2 vezes por semana e terraria tem um negócio que eu percebi que me ajuda muito os vídeos são pequenininhos dá para passar o par rapidinho porque o minecraft é muito mais pesado do que o terraria aí acaba demorando muito para upar um episódio esse aqui por exemplo daqui a pouco a gente vai ter que terminar ele porque ele já está ficando meio grandinho opa e caramba lá em cima tem mais deixa pra lá tá bom vou botar outro TNT aqui ai meu deus não faça isso não me assuste vou botar aqui vou botar aqui só de sacar mais acho que tá bom né vem cá vou botarP oh não foi não não foi ai a gente Será que agora vai? Não Vamos ver se agora vai Não O parado tá de sacanagem comigo Será que a gente vai ter que fazer isso aqui? Pronto Agora deve ir Olha o diante Vamos ver agora o que a gente encontra E nada Deixa eu fazer umas Desnecessário ficar perdendo tempo destruindo isso aqui Queria que você achava uns diamantes As coisas assim Vamos botar outra TNT aqui Quem sabe apareça um monstrinho aqui perdido Ai meu Deus Vamos ver agora o que a gente encontra A gente encontra um buraco maior Daquelas paradinhas do mal né Vamos botar aqui Vamos Talvez fizeram a maior diferença Com a Com a negócio da TNT né Que agora você só sente se tiver esse negócio aqui Vamos ver o que que rolou agora aqui Vamos ver o que que rolou agora aqui Ou isso aqui O que mais tem nesse mapa é redstone Nossa Tinha mapa que antigamente era ruimzão se achar Agora é Beleza É Ainda tem dois explosivos aí Ainda tem dois explosivos aí Vou botar aqui E aí Ah Já vi que não vai explodir Lembrei um pouquinho Ah Que assim tá bom né Cadê a paradinha Ah E aí E aí E aí Eu vou ver Eu vou ver Você tá me economizando tempo de mineração né E aí E aí BlackRock direto Blanche Ferra a gente está achando mole, monte isso aí não falta valeu eu vou deixar até essas áreas me escutam ver se os bichos criam graça é isso aí eu vou tentar caçar essas gosminhas para a gente seguir em frente nas nossas aventuras de Minui Minecraft é isso aí, segunda temporada voltando e agora eu vou levar as três semanas eu vou chegar lá em cima mas isso vocês não vão precisar ver não até a próxima galera, até a próxima se eu não vai eu vou deixar o próximo vídeo